eu vou falar com o joel pra fazer aquele o joel já entregou o carro caminhão não vou fazer o investimento lá no banco tá com ele já tá só tá um bruto colchão né é pelo menos foi isso que eu passei pra ele e impreciei tanto o carro tanta coisa que nem sei mais o que que é meu tem coca e aí e aí e aí e aí Amém. Eu estou na favela. Eu estou na favela. E aí nada? Macaco, bora fazer um banco? 3x3? Não, não. Olha lá. Tem dois em folga. Daí nós chamamos Farc. Bora. Quem que está rodando de carro aqui? Eu sou, eu sou. Olha lá, tem dois PM em folga e tem três PM em ação de rua. O Tapioca vai querer ir? Não sei. É porque o Tapioca está trabalhando, tá ligado? Danada. Voltei. E aí? Oi, Tapioca. Falei com o Macaco, tem três PF e dois PM em folga. Provavelmente vão entrar em PTR. Aí eu estava precisando nós fazer um Central agora. Central? Quem é mais? Com o pessoal da Farc? Ah, pô, chama lá que os caras vai querer aí, pô. Tô chamando aqui, tô chamando a tia aqui aqui que o comanda. Não, não vai lá não, chama no Discord. Tá vendo? Eu sei que tinha que entrar e tinha que ir pra querer. Tá, quem que assalto será? Ah, mano, eu não sei assaltar, velho. Tu é o único que sabe do aqui de nós. Os caras da Farc nem o sabe lá. Fala pra eles que é o assalto. Vou lá comprar o negócio pra assaltar. Naquele dia aqui, nós foi lá nesse que vai. Rolou demais, velho. Passou alguém bem... Ah, é passar alguém na roupa, eu acho. De carro. Deve ser o zurdo. Não, não, eu tô aqui no... Na Monation. Passou descendo mesmo. É. Eu só, não vi o carro não, só vi só o... O King Ray dele passando. Calma aí, calma aí. Tá só um táxi, eu vi um táxi. Ah, não, então era um táxi mesmo que ele tava vindo aqui de cima. Tá suave então. É ele mesmo. Nossa, eu subi numa casa aqui mó... Aberta, mas mó alta. Mó mesmo. A pessoa cai de táxi, chega aqui de... E eu tô armado bem no taxista. Eu já penso, os cara tá logo desarçado de taxista. Caralho. Pior, né, velho? Nos P.F. Eu cidoro, mano, eu cidoro. Pra eles dar a disfarça ali, velho. Nossa, os P.F. é muito... Daqui é muito o Zé, né, velho? Nossa, os P.F. são dados disfarçados de jeito. Caralho. Eu vou lá na Colômbia comprar as coisas, velho. Eu sou doido de comprar aqui, hein. Ah, porque tu não vai normal assim. Comprar o quê? Comprar as jogadas pra soltar. Poxa, compra aí, pô. Qualquer coisa cê fala que tá... Que vai fazer uma bicicleta, ué. É, com um AK nas costas. Ah, velho, civil. Comprar. Os cara tão em ação de rua, pô. Cê que tá procurando... Ah, esse cara lá, ele corre, hein. 280. Poxa, o tio aí que... Vou nada. Ele, vamos. Estou... Estamos em 4 aqui, ou estamos em 3. Acho que é mole autorão, né, velho? Fala, Felipe, que nós tem que... Cola lá, privado. É, nós espera lá. Vamos aonde? Privado... Eita, pega. Privado, Paulo. Bate-papo. Dois. Ali é foda, hein, se falar assim. O que tá de moto? Não. Comprar arma. Quer dizer, comprar os equipamentos? Cês inventem. Caralho. O... Falei que o Pinho ia pra PCC? Oi? Falei que o Pinho ia pra PCC. Ah, velho, Pinho, menino. É o cara do CV. Mostra. Azuzinho e CV pra mim tudo a mesma porra. Não, não. Eu gosto mais dos vermelhinhos do que os azuzinhos. É, o... O... O paraíbalo até que ele é de boa. A... A... Agora aqueles azuzinhos. Os caba chatos. Mano, os... Os caras que quando me sequestraram, eles deram 1 minuto à polícia. A polícia não apareceu e eles pegaram e me mataram. Desgraça. E eles só pegaram só pra te matar, velho. É. Ah, e... E eles chegaram a fazer... Tá gravado lá, mano. Eles fizeram o... Metagame. Falando... Ah, tu não é bandido não? Sendo que eu tava de civil. Falando que era bandido. Eles falam assim, cara. Ah, ele... Tu viu aquele dia lá que nós sequestramos o cara do PCC? As margens que ele tava falando? Aham. Vamos lá, tipo. Oh, é... Se eu te ré dentro de um... Tipo, um caminhão. E o cara te ré de carro. Fala aí, caralho. Opa. Aê, aê. Que passa? Alá, manito. Falta mais um. Camelo. Caralho. Na Dips? Claro que sim. Tá traduzindo, caralho. Tá, pô. Quando eu fui, cê me xingou pra caralho, Chuck. Porque tu é chato. Ah, então... Eu vou pegar a farda lá, hein. Pode ir sem farda, pô. Eu vou... Eu só não vou corintiano. Eu vou corintiano. Eu vou corintiano. Eu vou corintiano também. Aê, cara do... Aê, o rapaziada da milícia. Vamos de corintia. Se vocês quiserem dar farta aí também. Eu vou corintiano e tal. Eu vou corintiano e tal. Eu vou corintiano e tal. Eu vou corintiano. Eu vou corintiano. Eu vou corintiano e tal. Só que aí o Zula... Me deixa sem moto aqui. Velho, não tem nem PM, velho. Vai entrar, fica suave. Tem um de vocês lá no... No cemitério, velho. Sim, é. A gente tava em ação de rua agora, pô. Nós tava treinando KPS. Ah, era... Ah, seus cusão. Tem dois lá em... Cê nem chama nada. É, não pede nem ajuda, pô. Tá, ô, Chucky. Ah. Viver aí, porque um de vocês não vai dar pra fazer, não. Não, então ninguém vai fazer aqui, não. Porque só vai ter 5 PM. Então. Ninguém vai fazer, não. Ele é burro, ele é burro. Ah, você é burro? Tá certo, tá certo. Tá certo. É três a março. Um cavalo. Tá fazendo aqui, não. Ah, Chucky. Tá aqui com farda, não? Não, vamos todo mundo de Corinthians. Vai de Corinthians, eu. Ah, tá. Corinthians, Juliette. Ah, o meu é... Nossa, pode ser aí. Juliette, não. Bonézão, a Barreto, da LA, LS. É um de vocês que tá aqui, é? Não. Vai estar na favela. Ah, deve ser o Zé. Oi, o seu, o seu. Sou eu. Bonézão da Los Santos. Caraca. Não, não, não. Aquela minha mudou na preta. Você deixou a moto do Baiano lá na garagem, o Zé? Oi? Você deixou nós todo mundo a pé aqui, mano. Eu falei, ó. Vou deixar a moto aqui do Tapioca na garagem. Você não falou nada, mano. Falei. Falou, falou, falou. Tapioca ainda falou, ai, estacionou bonitinho. Eu ainda ouvi, velho. Falou. Ah, para de colocar a palavra na minha boca. Coloca só sua apioca. É, mas aí deixa o nó de pé, né, velho? Deixa o nó de pé, foda. Não, 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 peraí. Deixa eu te trombar e eu vou te bater bala, velho. Não, 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 peraí. Falou bonito, mas deixou nó de pé. Fez duas cagadinhas. Aí é foda, velho. Seguinte, eu vou assaltar o Banque, hein. Ah, tu? Pai, agora tá craque já, fi. Tá rasque? Tá muito rasque? É, velho. Tem que ser alguém rápido pra dar pra subir de novo. Pode ir lá. Safe? Naive fez ação com vocês, naive ganhou. Naive fez com os homens de preto, naive perdeu. Mas também vocês ficaram vacilando lá? Caralho. Ô, Max? Quem vacilou foi os de fora que deixou os cara entrar dentro. Véi, todo mundo dentro. Foda-se. É mesmo, eu acho melhor assim. É porque os cara... É, eu vou prender o meu caminhão, caralho. É, caralho. Aí sim, caralho. Ô, na moral, vai. Tá todo mundo usando a porra da barba, velho. Que barba, doido. A barba do personagem tá todo mundo usando, velho. Todo mundo parece igual nessa roda. Viro crime. Viro crime. Mano, tá todo mundo copiando no Z-Flux, velho. Foi de barba pra assalto também. Que barba. Não, eu vou passar faca nela. Só assim, caralho, espero que a gente tenha um minuto em rua. Ah, eu quero lá, ó. É, pô. Tá melhor. Também não trocaria o que ela presa, não. Navarra Torreira. Que? A matou ele. Você é mal, homem, hein? É, não. Tem muita informação, né, meu parceiro. Ah, aí é foda. Aqui é baguia tudo treino. Eu vou ser, mano, o que é mal, o que é mal desgraçado. Na hora que eu abordo um cara, né, sequestro um cara. O cara não quer falar nada. Bicho, tu vai falar não, eu vou te mostrar o saco, parceria aí. Que carro, pô. Que carro, sabe o que é, então? Ó, o moleque já fiquei em choque. Preto ou branco, vai. Assim, ó, bora sim, ó. Tu é louco. Eu vou de Havaianos ainda. Não, não. Meu Deus, eu pulo uma polícia sem querer. Ah, porra. O que eu estava fazendo a chão com a PF, na onde? Ah, no hospital, aqui, lá de baixo, lá. Perto do outro detrás. Não, foi assim, ó. Nós estava três caminhões bruto, um caminhãozinho blindado meu, e o bisonho de Balor, de Granger. Aí ele falou, espera a culpa do bisonho. Bisonho em vez de esperar, não. Aí ele falou, o PS me pegou. Beleza. Mas quer se mandar haguinho pra nós, cara. Aí ia ser todo mundo. É, ia estar todo mundo de pistola, fi. Ele não vai chegar lá. Ah, não. Aí nós ia chegar de carabina lá, ia ser da hora. Ah, mano. A gente meou muito eles, véi. Ô, mano, eu não tenho nem a dpweb de vocês aí, mandando ilegal qualquer coisa. Fazendo transferência de um preso, por favor. Eiii... Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Vamos, vamos pegar. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Ai, meu Deus. Mas não é o corso. Era eu, pô. E eu não tinha dinheiro, ó. Que medo. Não é o Marconha. Vamos ficar line, vamos ficar line, vamos ficar line. É o Marconha, sim, pô. É o Marconha, bora, bora, bora. Aí, rapaziada. Nós precisamos de um carro aqui na favela. Espera aí, eu vou precisar escavar lá. Vai de fardo, choc? Não, eu vou corintiano mesmo. Também. Vem me pegar, corintiano. Corintiano do mal, vai. Vai lá que eu preciso comprar munição Sim, vou pegar um Supra aqui Volta lá na loja lá, comprar munição de pistola Tem que ir logo, parça, tem que ir logo Vou passar ali, vou pegar minha 12 Ô, 12 é uma bosta Eu tô de frente com 10 mil Eu vou de 12 combate, pisto Eu vou de carabina, já pra ele não fugir mesmo da minha mira Cadê, velho? Cadê, velho? Puxa o helicóptero pra vocês na milícia É mesmo, é mesmo Tá com aquele preço do Joel Ele quer ficar com tudo sem fazer nada Eu vou comprar o teu L, parça, vai Bora, bora, escravo, arredei tudo Tô com 10 mil, vem aqui O Joel, ele fica pegando veículo Eles tão em 3, velho Não é possível, mano É só deixar o carro lá, parar de canto Ficar atrás do carro e chegar Não pode ir de combate, né, o... Pode De combate? Não, de arma da cara Ah, tá ouro, caralho Ah, eu peguei a minha arma ainda, peraí Chuf, tu tá bom Tem alguém lá, tem alguém lá já Tô no meu trailer Tamo aí, né, hein Conheço o trailer do Tia Ken Tem que ser logo, pô, senão os caras já vai dar lá, velho Se não for logo Tem que deixar, né, com certeza Então pode ir, se for pronto já vai Mas e aonde? A transferência, é pra delegacia da DP lá da cidade lá? É pro presídio, pô, eu acho Pro presídio Polícia passou aqui na rodovia já, mano Aqui debaixo da favela Não, é pro presídio, bora, bora Tô chegando lá Tô chegando lá Adiliza aí, ô viadinho Pera, já Calma, eu vou jogar meu carro na frente Eu vou jogar meu carro na entrada Eles vão ter como entrar Só atrasa eles, parça, velho Que nós tá cheio Nossa senhora Que foi, Max? Ô Chuck, tá perto? Coloca uma máscara aí Chapei de pé, tô aqui na... Ô Chuck, tá perto? Tô passando pra outra trailer agora Não, tô de Supra, pô Morri, de novo Ah não, olha Ah, tô maluco Não, assisti um filme ali, que é porque eu voltei Meu Deus, Chuck! Caralho! Beleza Que foi? Não capotei, não é Power Game Morreu Beleza Um morreu Ah, pro bicho saiu, o Max Não, mas ele morreu antes disso aí Ele bateu de testa no banco Ah, é Aí, aí Tapioca, você não viu nada, viu? Vamos, hum O carro da PM é furgãozinho, velho Do 20 por hora Eu vou pegar minha casa Ah, mas a APF É, eles vão sair com duas viaturas, mano Três carros saindo da Colômbia Aí, mano, mas eles já estão no presídio Vocês estão ligados, né? Não, que carro que ele estava? Eu não sei, passou rapidão Uiu, 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 já estão no presídio Como é que eu baralhei? Uiu, 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 uiu Como é, como é? Difícil federal Uiu, uiu, uiu Vai, chega... Quer ver eu e o Baiano chegar primeiro? Chega lá, velho Eu tô de moto atrás, eu tô de moto atrás Viu, cês tão com o Baiano Cê acha que o Baiano chega rápido em alguma coisa? Eu tô no... Eu tô no... Eu tô no torque E não tá lagando Tu tá onde? Tu tá onde? Ixi, eu tô só com o resto de vida Caralho Caralho, tá fudido Aí, Baiano Vamos calde ação já Pra não precisar subir no meio do tiroteio Aí eu vou morrer E aí, pronto, bora Eu tô indo de moto, hein, velho Já chegaram Tem um carro aqui, tem um carro aqui Tem um carro amarelo É o Chile É o Chuck Suave, suave Já chegaram, viu Já tão lá dentro Vão prender o cara, parça Não tem nem que prender o dedinho Então, ruxaram Ruxaram Certeza, pô Passaram de baixo E não tão lá Sim, sim Eles passaram lá na... Na... Na favela lá Vai só lá já? Com certeza Eu... Eu tô no presídio aqui Deixa eu ver Mas vocês já entraram já Não, mas se... Já entraram, bora atrás Se já entraram já era, pô Adianta não Claro que adianta Tá, o cara já tá preso lá dentro Não, hein O carro tá lá dentro Vai, vai, vai Tão no presídio Eu chegar atirando, pô Vamos meter bala logo Vai, vai Porque não deixa os caras ter ação, não, pô Eu tô chegando no presídio aqui de moto, ó Nós tá invadindo eu tudo aqui pelo canto Vai lição no... Bem naquela reta Caramba, aqui no... Tão lá pra dentro, lá Quando eu passo aquele... A única forma de entrar é pelo portão principal, véi Então vamos Nós três de carabina aqui, ó Tô logo atrás, eu tô logo atrás Quer que eu entrei de carro com tudo pra eles coisar? Calma aí, cadê eles? Lá, lá, lá no fundo lá... Ah, tchau, mas pegaram uma aconha? Eu vou abrir, eu vou abrir as portas lá Tem um na porta, tem um na porta Tem um carro na porta aqui, ó Oi, fora Ah é, a gente, né, que tá na porta? Bora lá, bora lá Cheguei, cheguei Ok Eu vou dando cover pra vocês, vem atrás Abriu o segundo portão, vem Calma, cala eles, cala eles Eu preciso que alguém vem comigo, mano Eu tô contigo aqui, véi Tô descarnando aqui na frente Bora, tchau, tchau Bora Ah, tô atirando, tô atirando Ai, ai Mande fogo, mande fogo Tomei, tomei um tiro Só Tô avançando Tô avançando Boa Ai, eu vou subir, eu vou pegar eles por cima Vai, 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 vai Boa Me avisa se eles avançarem na rua do meio, por favor Vou pegar eles por cima Tira a cara aí, o pai Tira a cara, tira a cara E aí, quem foi que deu? Tô aqui um pouco, mas tão aqui O orientiano do mal tá como? Tava tendo cliente aqui, véi Eu vou pegar eles por cima, por causa Então nós tá segurando aqui só Tira a cara Tira a cara Eu não tomei tiro ainda não, pô, relaxo Pra mim, você tá tomando vários Ele também Deixa eu chegar no ponto aqui que eu tenho visão deles Aí tá só segurando Batei um, batei um Boa Batei um Vou atravessar, hein Vamos, dá cover, dá cover Atravessei, não tomei nenhum, hein Quase que eu te acerto, hein Boa, boa Eu vi a raizadeira, eu tô pegando as desculpas Tranquilo Vou dar a voltona também Tô nem vendo Dá, dá Eu tô aqui por... Tava aquelas gradinhas em cima, velho A maior pelona Peguei os caras mais desprevenidos Meu medo é ter cara em cima Não tem, eu que tô em cima Deixa eu ver se não tem Cuidado aí, quem tá invadindo aí, ó Quem tá correndo, cuidado Não, não tem Não, não tem Desse meu lado eu não tenho Eu vou pegar eles por costa pelo outro lado, calma aí Tô dando tiro pra chamar atenção Cadê ele? Tá, chama atenção Chama atenção deles Quase eu morri, velho Cadê eles? Aqui, ó Tô... Tô bem no canto, hein Sai daqui, tá... Nos potes tá bugado Tô querendo os potes tá bugado Eu tô meio tiro pra cara, mano Então pode ir Também no canto, não tão? É eu, era eu Eu tô aqui em cima, aqui na direita Vou pegar eles Eita, tô dando tiro em mim, mano Quem que atira em mim? Não, não foi Foi um cara nunca atinado, lá direito Bugou o spot Ó lá, ó Tá em cima? Não Tem em cima, tá atirando em cima Atirei no... atirei no lado do cara Atirei no PF, um PF tá bugado Tá, quer dizer, tá... Tô rushando, hein, rapaziada Eu tô sem visão dos outros PF, velho Tô sem visão de ninguém Só tem dois Vai, tô lidando com eu, vai Calma que eu caio aqui no spot Passou? Tem um aqui comigo Aonde, aonde? Eu já, já dei a volta Tem atrás da VTR, tem atrás da VTR Tô andando Tô correndo atrás, atrás de 5 Passa, ó, o escalba lá atrás Acho que eu matei, acho que eu matei Matei, matei mais um Matei um, matei o outro Boa, 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 acabou Não, tem... São dois, tão lá na cauda são os dois Quem que tá em cima, quem que tá em cima Saiu, 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 saiu Acabou? Os dois Acabou Que que... Que que tá em cima, quem que tá em cima? Quem que tá em cima? Acabou, acabou Acabou, acabou Pode mexer eles aqui? Não, pode mexer Não, 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 não é pra vela Só foto Ah, velho Se eu descer aqui eu vou morrer O cara aqui Aê, irmão Nossa, pai Aê, mano Aê, mano Aê, mano Aê, mano Aê, mano Aê, mano Aê, mano, suave Esse cara é meu Esse cara é meu Vamos de viatura Vamos de viatura O outro é meu Esse cara é meu Esse cara é meu Ó, um carro meu, velho Matei dois, por favor Vai, entra aí Põe uma viatura aqui embaixo 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 Eu só quero ir embora Alguém pega meu carro ali fora, velho Dá a viatura Aê, quem é que tá com a viatura? Dá aí, pô, da frente Aqui, ó, volta, volta Bora, bora, bora Aqui já tem três comigo aqui, já Volta aqui, Bram, pro lado Já era, já Eu tô chegando, tô chegando Quem é que tá com essa viatura aqui, ó? Viatura na frente sou eu Ô, vamos tirar aonde, tu, pai? Vamos tirar aonde, tu, pai? Vem aqui, pô Vamos tirar aqui ainda Suave, vamos lá, vamos lá, rapaziada Caralho, cadê o... Mas cadê o preso? Tá aqui pra gente já, pô Oxi Cadê o preso? Ah, bom Põe, pega o meu skyline aí, por favor Só pra não ficar aqui Põe, que tapa aí Pega o meu skyline aí, na moral Pera aí, eu tô com o meu carro aqui, mano Pega aí, eu tô com o meu carro aqui, mano Pega aí, eu tô com o meu carro da Silva Como é que liga a sirena, cara? Cadê o meu cara? Cadê o cara? Aperta o quê, meu parceiro? Entra aqui, pô Para aqui do lado, para aqui do lado Junta a galera aqui Meu Deus! Uma rolada, meu Deus Porra de carro é esse? Cadê o marco? Vai, junta aqui atrás aqui, galera Caraca, eu fui zelinho, cara Que apê, copom Que apê, copom O do skyline, deixa a placa virar pra cá, não Sim, sim, sim É, pô, vira minha placa aí A placa do skyline Ah, é, agora sim A marconha, velho Fica todo mundo ali pro lado direito dos nossos corintianos, pô Onde tá os corintianos Não muito também, né? Como que eles não viveram, marconha? Aperta H, aperta H, galera Aperta H aí Quer pê, copom? Pronto aí, galera 3, 2, 1 Aí, caralho Isso que tá barulho de carro, hein Se liga aí Também tô Três carras aqui, ó Aí, alguém tem galão aí Alguém tem galão? Pega o... Ah, velho, furaram o pneu da VTR, velho Ah, tá com medo se não furar Ah, já era Tá furado as duas O meu... o... a VTR que eu tava já Bora, bora Aqui no meu cabelo mais um aqui Caralho Vamos pro banco central Cadê o cara que tava sendo preso já? Colocou pra cá já Aê, ô Corra não Ai, porra Cai da calma, vamos pro bate-papo normal Sai da ação Para Deu bom Agora é louco Opa, o bagulho aqui é louco, fio Aí, nós tá 100k, gente Eu tô só com um pedinho de velho de vida aqui Eu também Caraca, eu tenho um de tiro, velho Tomei só Mas eu também dei tiro, eu dei tiro Eu gastei 2,300 balas de a cara Chave é, dirige aí que eu vou postar a fotinha lá Ô, paraíba, para a moto aí, pai, pra você me dar O que que tá com o meu Skyline? Tá com os dois pneus furados Toca pra Colômbia Sério? Aham Ah Eu pedi uma carona Furado o pneu da VTR, pô, não tava furado E aí, não vai pra Colômbia? Marconha também que tá mutado Aê Ô, caralho Aê, cês gostam do PCC, cês da FARC? Não Não, não, não Vamos invadir Ó, busca aqui, busca aqui, ó Ó, busca esse, olha pra você Os caras já entrou em PTR, já viu Ô, busca o tipo Ô, o cara que tá de R1, volta aqui em busca Tá, calma aí, tio Marconha Não, não vai pra onde secau barra? Calma Eu não tinha morrido? Vé, não vou fazer banco não, véi Eu tinha morrido, pô, eu morri Quer fazer banco não? Não vai pra onde secau barra? Vamos, vamos, vamos Não vai pra onde secau barra? Vamos pra onde secau me revivir você? Vai, Zula Eles me levaram pro... Pro hospital Pro hospital, é Não vai pra onde? Não sei, não, velho Vamos pra Colômbia, vamos pra... Ô, rapaziada Dá pra fazer banco, se vocês quiserem Eu não vou não Eu vou, bora Eu vou fazer banco Vai, bora se organizar banco Bora, Camilo Só esperar os pecs entrarem em patrulha que não é só banco Camilo Ai, na moral, não tava botando... Você vai fazer banco, Camilo? Bora Ô, Marconha, se assustou? Pô, mano, eu vi os caras chegando ali ao meu...